Aqui em 1888, em 1888, então, desde 1888, nasceu em 1844, em São Morro, depois passou um filhão pelotas, um filhão que casou com o filho Felizbina Maciel, que era de uma família, isso aí, de militares. Depois ele veio para Porto Alegre, em 1888, então, que ele concluiu essa gleba dos descendentes do 1699, do Unido Mendes. Durante o tempo que ele ocupou isso aqui, ele teve várias atividades comerciais, foi charqueada, teve alaria, teve pedreira, também criava gado e plantação em geral. Em 1893, quando teve a Revolução Federalista, aqui no Rio Grande do Sul, como ele era, digamos, inimigo político do pessoal que ganhou a Revolução, ele se exilou no Uruguai. E, nesse tempo, a Prefeitura fez a Ferrovia do Riacho, que era para trazer o esgoto da cidade e despejar aqui na ponta do Dionísio, que ali iam ter os bombeiros da Assunção, onde eram as barcas. Onde o ônibus fez a curva que saiu da beira do rio. Recolhia em cachinhos? É, recolhia em cubos, né? Para quem não sabe, não existia esgoto naquela época, então a gente pegava o pinico, descarregava num tonel, que ficava embaixo da escada, com uma tampa. E uma, duas vezes por semana, vinha o cabongueiro com uma carroça e trocava, entregava um cubo limpo e recolhia o cubo preenchido. Que aí era tirado lá na ponta do gasômetro, na ponta da cadeia, era tirado um trapiche no Guaíba. Então a Prefeitura resolveu que era hora de acabar com isso e aí fez o sistema de esgoto, que não era tratamento de esgoto, era simplesmente levar o esgoto mais longe, até a ponta do Dionísio. Aí quando o Sr. José Assunção voltou do Egito, em 1895, olha a surpresa dele, tinha uma linha férrea para largar o esgoto, passando pela terra dele. E naquela época não tinha o sistema ainda de desapropriação para interesse público e a Prefeitura não acertou o preço de indenização com ele e teve que arrancar os trilhos. E aí o esgoto passou a ser largado na ponta do Melo, onde é o estaleiro só, a empresa que fazia isso era o Aceio Público, por isso que aquilo é chamado a Lomba do Aceio. E os trilhos que eles arrancaram daqui, então eles passaram e foram até a Tristeza, isso em 1900, e depois foi estendido até a Perna Redonda, em 1912. Bom, continuando a história rápida, breve, da Vila Assunção, o seu José Assunção faleceu em 1918, ele tinha 74 anos então. Já tem umas fotos dele aqui, vou passar para vocês darem uma espiada também. Em 1937, a viúva, Dona Feliz Bina, fez um contrato com o Di Premium Beck, que era o incorporador, e fizeram uma sociedade e aí desenvolveram esse loteamento. Foi aprovado o projeto no ano seguinte, o projeto Engenheiro Rui, Vivero Leirias, urbanista, e ele previa que é o interessante, que dá a característica do bairro, onde ela ainda não foi deturpada, o lote teria que ter no mínimo 360 metros quadrados, com 12 metros de frente. As casas teriam que ser de centro de terreno, afastada da frente, com recuo de jardim, que na época era uma novidade, afastada das laterais e dos fundos, e ela podia ocupar no máximo metade da área do terreno. Bem diferente do que a gente vê hoje, com essa proliferação aí de condomínios e até edifícios, que nós vamos ver depois. Em 1939, já se mudou para cá o primeiro morador, que os documentos aqui é o tal de Eduardo Henriquez. O Salva Clube, como vocês viram, começou em 1940, em 1941, 40% dos lotes já estavam vendidos. A grande enchente, que deu em 1941, não chegou a afetar aqui, não invadiu a área da Vila Assunção. E depois, posteriormente, lá em 2004, ela foi reconhecida pela Prefeitura, pela Secretaria de Cultura, como área especial de interesse cultural, por todas essas características diferenciadas que ela tem. Esse decreto das áreas especiais, ele ajudou a limitar de novo a proliferação de condomínios e esse tipo de situação. Mas na revisão do plano diretor, que foi feito agora há dois anos atrás, isso meio foi afrouxado bastante. Então, ela não tem mais a proteção que chegou a ter. Hoje em dia, está muito flexibilizado. E, por outro lado, onde é que está a Carmen? Ali, pessoal, a Carmen Assunção é bisneto do seu José Assunção. Ai, que legal! O privilégio, nesse primeiro passeio aqui, ter uma descendência herdeira do seu José Assunção. Que legal! Não, isso foi o bisavô!